Casares é testado de titular no Corinthians e a Grada. O técnico Diego Coelho comandou o trabalho tático intenso ontem, no CT Joaquim Grava. Segundo a PUROL UOL Esporte, o meia Casares já foi testado no time titular e pode estrear contra o Atlético Goianiense amanhã às 21h30 na Neoquímica Arena, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a partida foi remarcada devido à final do Campeonato Paulista. O camisa 10 treinou do lado esquerdo, aberto, na equipe titular e agradou bastante o técnico Diego Coelho. O equatoriano até surpreendeu em relação ao condicionamento físico, levando em conta que quase não jogou em 2020. Casares defendeu o Atlético Mineiro por 90 minutos, pela última vez, em 4 de dezembro de 2019. Nesta temporada, o meia de 28 anos só jogou uma partida, quando atuou poucos minutos no clássico contra o Cruzeiro, em 7 de março. Se não bastasse, o equatoriano foi infectado pela Covid-19 e ficou sem treinar por cerca de um mês. O novo reforço do Corinthians não está confirmado entre os titulares. Aliás, ele revezou com os meias Luan e Ramiro no setor. No entanto, a estreia ganhou força, nem que seja entrando no decorrer da partida. O mais provável é que Luan comece o jogo como titular. Pois assim como Casares, o camisa 7 também agradou na atividade. Com isso, o equatoriano deve ficar como opção no banco de reservas. Casares já está regularizado no BID da CBF e regularizado para estrear com a camisa 10 do alvinegro paulista. Agora só depende de Diego Coelho. Quem deve reaparecer no time é o volante Cantijo. O colombiano treinou o tempo todo entre os titulares. E, com isso, abriu uma briga entre os demais volantes. Xavier, Gabriel e Rony brigam por duas vagas. Para o duelo contra os goianos, Coelho não terá Fagner, suspenso. Michel Macedo deve iniciar o jogo como titular. Vale ressaltar que o treinador realizará mais testes no treino. O Corinthians deve atuar com a seguinte escalação inicial. Cássio, Michel, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton, Gabriel, Rony e Cantijo. Otero, Jô e Luan. Juliano, agora sem clube, está na mira do Palmeiras. O Palmeiras tem Juliano em seu radar há bastante tempo. Mas, mesmo com a saída do meia do AUSNAR da Arábia Saudita, o clube trata a situação do jogador com cautela no mercado da bola. Apesar de monitorá-lo, o Verdão ainda vê uma operação financeira complicada para ter negócio. Há quase quatro anos fora do Brasil, o jogador estava desde 2018 no AUSNAR. Ele se despediu hoje, depois do clube não cumprir as exigências da FIFA para acertar salários atrasados. Enquanto espera os detalhes para deixar a Arábia Saudita, o jogador ainda não recebeu ofertas de outras equipes. O Verdão também não fez um contato recente com o staff do armador. O clube avalia Juliano muito bem, mas sempre que pensou em fazer uma investida, esbarrou nos altos valores que envolveriam sua compra, além de salários. Pessoas ligadas à diretoria Alviverde ainda veem a parte financeira como um possível entrave, e por isso tratam o assunto com cuidado. O Palmeiras busca um meia no mercado da bola, mas tem encontrado dificuldades para trazer novos atletas. O Verdão sabe que para ter chances de fazer o negócio prosperar, teria de ser por valores abaixo do que os times europeus podem pagar. Ainda mais com a atual desvalorização do Real. E a expectativa é que Juliano receba novas propostas do exterior. A janela de transferência para jogadores de fora do país reabre no dia 13 de outubro no Brasil. Flamengo já admite negociar Lincoln após novo desconforto com o atacante. O novo episódio envolvendo o atacante Lincoln chateou o atacante e o próprio Flamengo já admite negociar o jogador. Ontem, Paulo César Pereira, vice-presidente de secretaria do clube, postou um vídeo com ironias ao jogador e esgotou a paciência do atleta e de seu staff. Antigo interessado no atleta, o grupo City, que controla 10 clubes mundo afora, voltou à cena. A informação da nova investida foi inicialmente vinculada pelo jornal O Dia. Caso o negócio seja concretizado, dificilmente o jogador não será aproveitado em algum clube europeu. O destino mais provável é o Troyes, da França. Mas o Girona, da Espanha, e o Lomel, bélgica, são outras possibilidades. O desgaste entre as partes é grande desde a final do Mundial de Cubes. Meses depois da final ante o Liverpool, Luiz Eduardo Batista, o BAPI, disse que outro jogador não desperdiçaria a oportunidade que o centroavante teve diante dos ingleses. O Fla resistiu a propostas, mas também entende que a negociação é o melhor caminho para as duas partes. O modelo de negócio mais provável é o de empréstimo, sem que seja estipulado um valor pela compra. Clube e empresários do jogador conversam, e já há um sinal verde para um desfecho. Clube e empresários do jogador conversam, com as tezores do jogador conversam, com as de financiamento do jogador. Assim, cont